O nosso companheiro René Bastos vai soltar um vídeo aí para a gente começar a falar dessas questões que estão acontecendo no nosso país. O nosso companheiro René Bastos vai soltar um vídeo aqui. O nosso companheiro René Bastos vai soltar um vídeo aqui. O nosso companheiro que foi dispensado por um mercado porque o frango estava vencido, chegou lá o carregamento vencido e eles enterraram lá no... René, onde que aconteceu isso? No Amazonas? O Maitá. O Maitá. Oi? Acho que foi em Roraima. Roraima? É, o Maitá. O Maitá. O Maitá. Mas o Maitá é onde, René? Em Roraima ou...? E o povo foi lá desenterrar, gente. Então, imagina, se você já foi dispensado pelo mercado. Vamos combinar? Amazonas. O Maitá no Amazonas. E vamos pensar. Se o mercado não quis, é porque não tinha mesmo como. Porque eles dão sempre um jeitinho, né? De vez em quando você vai lá e tem umas promoções, né? Porque vai vencer amanhã e eles fazem uma promoção hoje para se livrar da mercadoria. Aí, o barato já está lá enterrado. Aí, o pessoal vai lá atrás, desenterrar. Então, imagina o que é isso. O que é isso? E lá atrás de um lixo que está já enterrado de carne que é perecível, né? Que estraga com facilidade. Bom, essa é a história que a gente está vivendo.